Pelo menos 44 pessoas morreram vítimas dos temporais que atingiram a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Em seis horas, choveu mais que o esperado para todo o mês de fevereiro. O cenário de caos e destruição tomou conta da cidade de Petrópolis após a forte chuva que caiu na região serrana do Rio de Janeiro no fim da tarde de ontem. O trabalho de buscas por sobreviventes continua. A Defesa Civil Estadual mantém 400 bombeiros atuando na região, revirando escombros e desobstruindo vias. Houve dificuldade para o reforço do salvamento chegar até Petrópolis por causa da queda de barreiras na BR-040, principal via de acesso à cidade serrana. As equipes de resgate seguiram em direção às áreas destruídas pela pista de descida da serra. Num período de seis horas, choveu mais do que todo o volume esperado para o mês de fevereiro. O bairro do Alto da Serra foi o mais atingido pela avalanche de terra. A estimativa é de que pelo menos 80 casas estejam soterradas. A busca por sobreviventes em meio ao soterramento no morro da oficina seguiu intensa ao longo da madrugada e contou com a ajuda de moradores e equipe dos bombeiros, exército e defesa civil. A falta de energia elétrica e de telefone dificultou o pedido de socorro. A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada. Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada. No centro da cidade, lojas e supermercados foram atingidos. Petrópolis possui hoje 18 sirenes do sistema de alerta e alarme instaladas em comunidades com áreas de risco. E todas foram acionadas no momento mais intenso da chuva. O número de desabrigados e desalojados ainda é desconhecido, devido à extensão das áreas afetadas. As vítimas encontradas com vida estão sendo conduzidas para uma UPA na região central da cidade e para um hospital particular da região. A defesa civil calcula pelo menos 263 ocorrências em toda a região. De acordo com a meteorologia, ainda há previsão de chuva moderada para esta tarde, o que aumenta o risco de novos deslizamentos. Numa rede social, o presidente Jair Bolsonaro lamentou a tragédia e disse que mobilizou ministros para ajudar os moradores da cidade.